Tecnologia, games, anime, ororoba plate, toda quinta-feira às 19h aqui na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz dois curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. A edição de setembro da revista Mundo dos Super-Heroes traz na reportagem de capas a superpoderosa Mulher Maravilha. Tem tudo sobre a heroína que volta aos cinemas com o melhor dos anos 80, os bastidores do filme Diana vs Mulher Leopardo, a aposta da volta das Amazonas nas HQs e muito mais. Essa edição vem ainda com 27 cards colecionáveis com a evolução do visual da heroína desde 1941 até hoje. E mais, Marvel Fase 4, o Imortal Hulk, Batman do futuro, easter eggs do Homem-Aranha. Encontre a sua na banca ou livraria mais próxima ou ligue 0800-888-8508. Ou acesse europanet.com.br. Olá, eu sou o André Fauris. Vim aqui contar uma notícia muito legal pra você. Você gosta de jogos? Você trabalha com jogos? Ou você já pensou em trabalhar com jogos? Está disponível o meu novo curso Lucre com Games. Todas as dicas e truques que você precisa saber pra fazer dinheiro com um jogo digital. O curso é dividido em quatro módulos. Introdução, jogos premium, jogos premium e jogos free-to-play. Acesse agora www.lucrecomgames.com.br para transformar o seu sonho em uma profissão. www.lucrecomgames.com.br Vim a conhecer o império do ar-condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa pra sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça o orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado.com.br ou pelo WhatsApp do 11 94036-6603. Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do ar-condicionado. 11 94036-6603. É isso aí, rapaziada! De volta na programação! Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa. O Nick Alves está entre nós? Eu acho que eu estou. Tá sim, tudo bem? Tudo bem e você, Pedro? Tudo ótimo. Tá cansada depois da BGS? Eu tô gripadíssima depois da BGS. Bem-vinda de volta, Moniz. Vamos falar um pouquinho do que você passou na BGS, porque basicamente você ficou na BGS o tempo inteiro e eu só dei uma passadinha. Nossa, olha, altas aventuras nessa BGS. Por isso que eu tô com essa gripe agora. Apesar que ano passado eu também fiquei gripada depois da BGS. Já, já tá fazendo parte da rotina já, né, Monique? É, já. E tá todo mundo reclamando que tá doente. A gente fica respirando o mesmo ar. E aí o ar-condicionado tá muito gelado. Aí a gente sai na rua, tá 35 graus, né? Não tem como não ficar doente, não é? Não tem, não tem como não ficar com a cara queimada. A gente vai falar sobre muitas coisas bacanas aconteceram na BGS. Eu acho que foi uma edição muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho a respeito de tudo isso daqui a pouquinho. Sobe o som, vamos ouvir Wind of Madness do Resident Evil 5. Vamos lá. Produção, você ficou com vontade de ir na BGS? Produção, você tá pegando o microfone? Ah, eu fiquei pra ver a lhama do Fortnite. A lhama mecânica. Era muito legal. Ah, isso eu queria ter visto. Eu queria ter visto... Eu não queria, tipo, jogar nada, assim, pegar fila. Não? Ah, não. Eu queria ir pra ver atrações, tipo, sei lá, palestra do Martinet. O pessoal lá do GTA parece que tava cobrando, né? No Meet & Greet. É, isso deu uma polêmica. Vamos falar dessa polêmica também. Então, isso... Vamos falar. Eu pensei... Jogos bombou essa notinha. Eu pensei, eu falei, mano, eu queria aí, quando eu vi, falei, ah, mano, eu não vou pagar. Ah, não, eu sinto muito. Não, e não é pagar, assim, se fosse 50 mangos, você fala, para e fala, beleza, é o cachê do cara. Não, 250, amiguinhos. Ah, não, é o preço do jogo. O preço do jogo. Ah, não, eu me recuso. Falei, ah, não, eu sinto muito, tô de boa. Furo lá da galera do Vox, foi muito bacana. Enfim, bacana não é, mas é importante descobrir. Vocês vão falar sobre isso? Vamos. Ah, então. Vamos, vamos. Não, tem que falar das coisas boas e tem que falar dos problemas. Sim. Tem que falar de tudo. Vamos aí, então. Monique. Oi. Você passou todos os dias lá e você acompanhou um convidado muito especial. Conta para a gente um pouquinho sobre ele. Então, ó, a primeira coisa que eu acho que eu tenho que ressaltar aqui é que o DC Doblas, que é o dublador do Wester, né? Ele veio para a BGS. Virou Best Friends Forever da Monique? Nós já éramos Best Friends Forever, né? Inclusive, ele veio porque, assim, faz anos que eu estava fazendo petições, eu enchi o saco da capa, eu enchi o saco da BGS, eu enchi o saco da Warner e ninguém trazia ele. E ele já tinha muita vontade de vir para o Brasil. E aí ele falou, olha, eu estou querendo pegar umas férias e eu vou para o Brasil. Será que a BGS me arruma um espaço para fazer um meet and greet? Eu falei, cara, eu vou atrás disso. Eu peguei e fui atrás do David, fui atrás do Marcelo, fui atrás da Mariana. Por isso que você sabia de tudo antes. Agora está explicado. É, aí eu peguei, intermediei, né, o contato entre eles. E aí ele me falou que ele vinha no final de agosto. Eu fiquei sabendo que ele vinha, ele fechou tudo, falou, ó, eu vou tal dia, vou embora tal dia, não sei o quê, vai ter meet and greet, não sei o quê. Eu já sabia tudo, eu já sabia os detalhes, só que eu não podia contar para ninguém. Não vai tirar minha desespera. Aí eu, posso anunciar ele? Não, a BGS, eles querem anunciar. Aí tá bom. E aí eu fiquei lá esperando desesperadamente para poder contar para as pessoas, mas o DC Douglas, ele veio por conta para a BGS, não recebeu cachê. Ele veio por conta e respeito ao Resident Evil Database e aos fãs de Resident Evil. Eu queria deixar isso bem claro. Ô, 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 produção, que moral a nossa participante aqui da Rádio Geek, hein? Nossa, meu. Pessoal. Consegue, consegue. Palestrantes internacionais. Consegue um meet and greet do Troy Baker também? Cara, já entrevistei o Troy Baker, mas eu não tenho a intimidade que eu tenho com o DC Douglas. Não que eu tenha intimidade de ovo, joguei bolinha de gude com ele, né? Mas eu fiquei sabendo que vocês foram em Boteco Sujo juntos, ele e a galera, não foi? Fomos. Não, olha só que ser humano incrível. A gente organizou um jantar para ele, eu e o Demartini, do site New Game Plus. Grande, grande Demartini. Sim, nossa, é um amor de pessoa, um grande amigo, nossa, amigo há quase 20 anos já. E aí a gente foi lá, organizou um jantar para o DC Douglas. Sabe o que o dono de DC Douglas fez, sem a gente ver? Ele fingiu que foi no banheiro, ele pagou a conta de todo mundo. Você está brincando. Juro para você. Por que eu não fui nesse negócio, velho? Que da hora. Não, que pessoa sensacional. Ele falou, não, paguei tudo. Primeiro foi assim, eu pedi a conta. Aí o garçom, não, está tudo pago. Não, não, é a conta, tipo, eu nem entendi. Aí ele, não, o amigo de vocês pagou tudo. Aí ele falou depois, ele falou, não, gente, eu faço questão, imagina, nem saiu tão caro. Falei, pô, mas... Quem ganhou em dólar, mano? Porque ela gastou, tipo, 10 dólares. Principalmente agora, né? Nossa. E ele se apaixonou pelo Brasil. A gente teve alguns probleminhas aí. Mas, enfim, sobre o jantar dele, foi incrível. Depois ele falou, ó, já que eu paguei, então, a conta, agora vocês me levem para tomar um drink. Aí a gente saiu atrás de um bar para levar ele. Aí achou um boteco ali perto do Love Story. Olha só que aventura. Um boteco do lado do Love Story. Eu sei onde fica isso. É na Praça da República, num sujão por lá. Vocês foram, né? E eu sei que essa história já começou boa. Cara, mas você sabe que não era tão sujo. Era, chamava Sertó o lugar. Ah, que legal. Foi no Sertó. Foi muito bacana. A gente tomou uns drinks, ensinou ele a falar umas besteiras em português. Foi uma delícia. Foi, olha, foi uma noite épica. Ele, ele é um cara de 53 anos, que não aparenta. Inclusive, é uma menina na produção da BGS. Ele tem cara de jovem. É. E ele é alto pra caramba. Acho que ele é do tamanho do Pasoto. Ele é super alto. Realmente. Mas eu não vou identificar aqui quem foi a pessoa. Uma mocinha que trabalha na produção da BGS. Olhou pra mim e falou assim, mas que coroa gostosão, hein? Rapaz, rapaz. Temos aí bastidores exclusivos da BGS. Tô me sentindo num programa de fofoca da tarde. Ah, eu tô adorando. Não, é alto babado, assim. Você tá botando as imagens do Wesker Produção? Bacana. Quem tá assistindo o programa no Facebook, tá conseguindo ver essas imagens. Vou compartilhar agora no Drops de Jogos pra vocês acompanharem também. Mas o DC Douglas, pelo visto, foi arrasa-quarteirão aí no Brasil, né, Monique? Nossa, ele amou o Brasil. Só que ele teve um pequeno probleminha com o Brasil. Porque ele achou que era mais seguro do que Los Angeles. Porque, de acordo com ele, Los Angeles é zero segurança. E aí, ele tava hospedado na Augusta. Então, ali, Augusta e Paulista, ele realmente é mais seguro. Só que ele saiu desse perímetro e foi tentar fazer uma live no Instagram. Ah, não, não. E o rapaz bombou o celular dele numa moto, numa bicicleta. Ai, que dó, cara. Que bosta. Mas ele até tirou sarro da situação. Porque ele é muito engraçado. Ele tirou muito sarro. Ele fez um tweet. Eu vou ter que até ler esse tweet pra vocês. Lê lá. Porque é muito, muito engraçado. Tô até procurando aqui, peraí. Vamos pegar aqui. Quanto isso, gente, tô compartilhando aqui a live pra vocês. O DC Douglas. Ele faz o Wesker desde o primeiro jogo, Monique? Não, ele fez a partir do Real Chronicles. E o mais famoso é o 5, né? Do Resident Evil 5. Aquela que ele volta bombado. E aí, ele tem vários poderes, né? Isso. Olha só o que ele escreveu em português, tá? Ele escreveu em português. Adeus, Brasil. Eu adorei conhecê-lo. Você é tão aberto, quente, gentil e adorável. E alguns são muito bons em pegar o telefone enquanto andam de bicicleta. Ah, que legal que ele levou na brincadeira, pelo menos. Sim, ele é muito sensacional. E eu já tô fazendo campanha pra ele voltar ano que vem. Dessa vez, com o cachezinho da BGS, que ele merece. Sim. A BGS tem que fazer isso, pô. Tem que... E também, olha, eu vou te falar uma coisa, Monique. Mesmo com crise econômica, tá faltando grana pra todo mundo. Nossa, eu achei a BGS muito organizada e muito bacana a programação esse ano, né? Eu também gostei demais, assim. Bom, eu acho que todo ano a BGS tá se superando, né? Então, parabéns mais uma vez aí à organização. E a BGS é sempre aquele amor, né? Eles tratam bem os jornalistas. Eles tratam bem todo mundo. Marcelo Tavares é um cara muito acessível. Muito bacana. Produção, vamos fazer aquela vírgula sonora e a gente já segue com o programa. Vamos lá. Só que não é só o Dice Douglas que é celebridade. Você também teve uma agenda bem... É... Corrida na BGS, né, Monique? O que você fez? Conta pra gente. Nossa, olha, Pedro. Eu nunca gravei tanto vídeo. Nunca me chamaram pra... Pra... Pra tirar tanta foto. Nossa, sério. Sei lá. Eu fiquei meio abismada, assim, sabe? Eu também subi no palco da Warner pra falar de Resident Evil, do Project Resistance, que é o novo Resident Evil, né? Que tá... Eles tão promovendo. A gente fez quiz. Jogou... É... Muito jornalista, muito youtuber e muito comunicador, o pessoal tirando fotos. Eu achei uma grande celebração, no final das contas, né? Com certeza. Nossa, foi... Foi muito legal, assim, sabe? Conhecer pessoas novas também. Eu acabei conhecendo muita gente nova. Muitas pessoas que eu só conhecia pelo Twitter, por exemplo. É... E agora eu pude conhecer pessoalmente, fortalecer uma amizade, um contato mais próximo. Uhum. E o que você achou dos outros convidados? E daqui a pouco a gente vai entrar na polêmica dos caras do GTA, mas... O John Romero também esteve por lá, o criador do Doom e do Quake. A gente teve também a presença do próprio Hidetaka Miyazaki, do Sekiro e da Saga Souls. O Charles Martinet. O Shota Nakama. Como é que foi todos esses encontros lá pela BGS? Porque eu fiquei poucos dias lá, eu confesso. E realmente eu só consegui passar lá por dois dias, eu foquei mais nos testes de jogos. O que você fez por lá? Cara, o que eu não fiz foi jogar. Porque, assim, primeiro que o único jogo, assim, que eu tinha mais... Os jogos que eu tinha mais interesse eram o próprio Resistance, que eu já joguei o beta fechado. Eu também queria ter jogado o Final Fantasy VII Remake. Mas o stand da Sony tava uma bagunça, desculpa. Mas tava complicado, um descaso também, sabe? Do pessoal que tava agendando. A gente agendou e aí deu bagunça porque atrasou, né? Problema no aplicativo. É, atrasou. A gente não pôde jogar que a gente tinha compromisso, tinha que sair. E, sabe, foi bem zoado, assim, esse ano, o stand da PlayStation. É. Eu senti isso da parte deles também. A gente conseguiu jogar Final Fantasy VII, tá fabulosa a demo. Meu irmão que jogou no caso. A gente jogou também o Avengers. Eu joguei o Luigi's Mansion 3 na Nintendo. A Nintendo tava bem legal, viu? Nintendo e Xbox tava tranquilo. Sim, eu, nossa, eu achei lindo o stand da Nintendo, assim, fiquei super feliz deles estarem de volta, um baita, um stand gigante. Agora, agora, pera um pouquinho, vamos dar risada disso. A Nintendo falar que voltou pro Brasil por causa do amor dos fãs, aí não dá, né, gente? É por causa da grana, né, gente? Ah, quem não, né? Quem não ama, né? Qual amor não seria, né? Quem não ama nas verdinhas. Pois é. Mas os caras tão de volta, pelo visto, tá... Não tá totalmente... Eles não tão totalmente de volta, porque tem muitas coisas que eles ainda vão fazer. O pessoal tá apurando, realmente, esse retorno. Mas, pelo visto, a pressão dos fãs nas redes sociais funcionou. Sim, eu acredito que sim. Porque... E o stand tava muito grande, tinha o Luigi's Mansion pra jogar lá, sendo que, assim, o jogo nem saiu. E eles trouxeram pra galera jogar aqui também. Isso eu achei muito legal. Eu acabei não conseguindo jogar, porque tava entupido. Uhum. Eu consegui jogar nos primeiros dias também. O pessoal falou que depois, dali, já não dava mais. Sim. E realmente foi bem apertado isso. Mas... E aí, eu achei também... O público tava muito bacana, tinha ações muito interessantes das marcas. Acho que todos os comunicadores não vão querer tomar Fanta nas próximas semanas, né? Meu Deus, cara. Eu acho que é a Fanta que deixou todo mundo doente. Tô brincando. Fanta. Mentira, Fanta. Inclusive, patrocina a nós. Não deixou ninguém doente, não. Não, não. A Fanta... Assim, meu refrigerante favorito sempre foi Fanta. Desde criança, né? Ah, é? Então, é. Mas, cara, podiam ter colocado uma aguinha. Só colocaram, acho que no sábado, sei lá, água. Pô. A Monique teve uma overdose de Fanta. Meu Deus, gente. Mas, realmente, acho que... Eu achei mais estruturado o evento esse ano. Tava mais... Tava um clima mais bacana. Acho que até na parte dos indies, que eu tava um pouco crica no começo do evento, os caras levaram os desenvolvedores graúdos pra jogar por lá. Tinha indie, que era, inclusive, baseado em jogo AAA. Tinha o Pacer, que era baseado no... Que tinha participação, inclusive, de ex-integrantes do próprio Wipeout, que é um clássico nos jogos. Eu acho que a BGS realmente marcou um golaço esse ano. Acho que foi um evento, assim, num momento que o Brasil não tava nos melhores momentos econômicos, né, Monique? Sim, mas eu acho que, assim, agora eu acho que tá aquecendo um pouco. E eu acho que isso fez com que também as próprias empresas, a própria Nintendo, talvez se sentisse mais à vontade pra voltar pro Brasil. E isso é muito positivo, isso é muito bom pra todos nós. E sobre os desenvolvedores indies, sabe quem deu uma passada por lá? Quem? Miyazaki. Sim, o Miyazaki o pessoal me mandou. Ele não jogou os jogos, né? Não sei se você ficou sabendo, ele só acompanhou. Mas ele foi. O Miyazaki, aliás, o pessoal falou assim, não, ele é meio recluso e tal. Ele falou com um monte de gente, apesar dele ter ficado pouco tempo. O meu amigo encontrou ele no banheiro e eles tiraram foto fazendo, tipo, o símbolo do rock, assim, sabe? Dentro do banheiro? Dentro do banheiro. Olha aí, o criador de Souls, de Dark Souls, de Demon Souls, tirando uma selfie com a galera no banheiro. O que você acha disso, produção? Eu acho da hora. Será que eles ativaram esquiva no momento? Desculpa, a piada foi péssima. A piada foi péssima. Mas na BGS essa galera consegue andar de boa, assim? Nos primeiros dias consegue. Mas sem segurança nem nada? Porque, assim, eu penso assim, se um, por exemplo, se um cara descobre, ele grita, tipo, ah, fulano de tal. E aí junta a galera, e aí fudeu. Miyazaki tava com segurança, Monique? Então, ele só foi na quinta. Que era o dia mais vazio. E eu acho que ele tava rodeado de segurança. Ah, então ele tava com segurança, assim, ó, para as outras. Sim. Mas, enfim, é, eu senti o evento realmente muito bacana nesse aspecto. Eu vi a interação das pessoas nas redes sociais, tava muito bacana. Nossa amiga, inclusive, a tua madrinha do Padrim, a Natália foi pro palco da BGS, né, Monique? Sim, e ela, inclusive, tá assistindo a gente agora. Um beijo pra Nath, apareceu o nome dela aqui no chat. Ela foi pro palco da BGS, ela falou sobre a experiência dela com o evento. Ela é super fã da BGS, ela tá sempre nas lives deles, aquelas lives que eles estavam fazendo de troca de lote. E ela foi, ela tirou foto com o Miyazaki, disse que ela falou assim pra ele. Ai, nossa, você é uma inspiração pra mim, não sei o quê. E ele falou assim, mas eu não sou importante. Mas eu não sou importante. Não, ele só faz um mix pra 30 pessoas, mas ele não é importante, né? Não, não. Eu tenho a impressão, assim, que esses caras, alguns deles sabem da fama, mas eu acho que eles... Eles só descobrem que eles são celebridades quando eles saem do Japão, né? Eu acredito que sim. Eu acho que ele é muito tímido. Pelo que dá pra perceber, ele é uma pessoa muito tímida. Mas ele parece ser muito bonzinho, assim, sabe? E pelo que a minha amiga falou, a Natália, nossa, ele é, sabe, super fofo, assim. Diz que ela não podia entrar com o namorado. Aí, diz que ele mandou um abraço pro namorado dela, né? Mandou lembranças. Ele assinou... Diz que ele tava assinando todos os jogos. E... Só que as pessoas só podiam levar um. Mas teve gente que levou mais e diz que ele assinou também. Ela falou, poxa, soubesse, né? A gente tava com um blood body dentro da mochila. Caso, né? Vai que encontrasse ele, assim, no corredor, né? Dessa sorte de encontrar no banheiro. Mas é isso. Quero mandar um abraço especial aqui pro Renato De Giovanni, que é o primeiro desenvolvedor de jogos do Brasil. Tá aqui comentando na nossa caixa. É aqui que vai rolar a BGS. É aqui que tá rolando a RBGS. Renatão, a gente tá comentando o evento. Recomendo que vocês leiam também o texto dele, voltado pra galera que desenvolve games. Porque os índios tiveram alguns problemas em anos anteriores. E ele fez algumas considerações aí pra quem é independente e se interessa pela BGS. Renatão passou por lá e também falou a respeito disso. Mas eu achei assim... Cara, eu fiquei surpreso e muito bacana. E a gente vai entrar, obviamente, numa das polêmicas. Eu só vou fazer uma pergunta pra produção. A gente tá chegando na metade do programa? Sim. Roda, então, as propagandas e a gente volta pra falar da polêmica do GTA. Vamos lá. Você está na Rádio Geek... Agora vamos fazer uma graninha aí, né? Hora dos comerciais, hein? Rádio Geek BR.com.br E aí, pessoal, aqui é o Caio Catarino. E toda terça-feira, às 5 horas da tarde, vocês podem ouvir ao vivo o Anime Station. Com todas as discussões sobre anime da semana, pra você ouvir aqui na Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz dois curtas-metragens prontos pra concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br A edição de setembro da revista Mundo dos Super-Heroes traz na reportagem de Capas a superpoderosa Mulher Maravilha. Tem tudo sobre a heroína que volta aos cinemas com o melhor dos anos 80, os bastidores do filme Diana vs Mulher Leopardo, a aposta da volta das Amazonas nas HQs e muito mais. Essa edição vem ainda com 27 cards colecionáveis, com a evolução do visual da heroína desde 1941 até hoje. E mais, Marvel Fase 4, o Imortal Hulk, Batman do futuro, easter eggs do Homem-Aranha. Encontre a sua na banca ou livraria mais próxima ou ligue 0800-888-8508 ou acesse europanet.com.br Olá, eu sou o André Fauris. Vim aqui contar uma notícia muito legal pra você. Você gosta de jogos? Você trabalha com jogos? Ou você já pensou em trabalhar com jogos? Está disponível o meu novo curso, Lucre com Games. Todas as dicas e truques que você precisa saber pra fazer dinheiro com um jogo digital. O curso é dividido em quatro módulos. Introdução, jogos premium, jogos premium e jogos free to play. Acesse agora www.lucrecomgames.com.br Para transformar o seu sonho em uma profissão. www.lucrecomgames.com.br Venha conhecer o Império do Ar Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa pra sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br E peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado arroba yahoo.com.br ou pelo WhatsApp no 11 94036-6603 Especializados em ar condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar Condicionado 11 94036-6603 É isso aí, rapaziadas. Estamos de volta na programação. Voltando aqui pra falar sobre BGS. Vamos falar sobre essa notícia aqui. Depois eu quero saber os comentários da Monique. Atores de GTA V cobraram 250 reais em fotos com fãs pra Brasil Game Show. Isso dá 5 dólares. Os caras não vão fazer nada. Hã? Isso dá 5 dólares. 250 reais. 5 dólares? É. Você tá zoando. É, o dólar tá muito alto. Tá muito alto, é verdade. É uma piada. É uma piada. Muito bom. Eles eram os grandes atrativos da BGS 2019. Era a vinda do trio de ferro do GTA V, o maior evento brasileiro de jogos, terceiro maior do mundo. Os personagens Trevor Franklin e Michael, interpretados pelos atores Stephen Og, Sean Fonteno e Ned Luke, estiveram presentes na Brasil Game Show. Durante o evento, porém, parece que as coisas não saíram como esperado. Além de terem problemas para realizar o Meet & Greet, ação da BGS em que os fãs tiram fotos e pegam autógrafos de graça, o agente dos atores estava cobrando pelas imagens, pegar autógrafos ou gravar áudio com o intérprete dos personagens. Acredite se quiser, o valor variava de R$ 80 a R$ 250. Esse problema foi criado pelos próprios atores ou pelo agente deles. Inicialmente, o trio teria recusado participar do Meet & Greet da feira de forma gratuita e impuseram a forma de pagamento para que os fãs pudessem ter tal encontro. As informações são de uma reportagem do Vinícius Munhoz, que recebeu uma imagem. Ele é editor-chefe do Voxel. E a imagem consta o seguinte. Com um dos atores, a foto custa R$ 85,00, o autógrafo R$ 105,00, a gravação de áudio R$ 165,00. Um. Com os três, a foto fica R$ 200,00 e o autógrafo R$ 250,00. Gente, sério. Sem condição, cara. E aí, como é que foi essa conversa lá dentro, Monique? Porque quando eu fui ver isso, eu já tinha saído da BGS e não voltava mais pra lá. Olha, eu sei que virou piada, né? Tipo, eu vi vários influenciadores. Por exemplo, eu vi o BRK e o Edu segurando uma maquininha de cartão. E ele falou, quer tirar foto comigo? Eu aceito crédito e débito. Enquanto isso, o DC Douglas foi pro bar, comeu uma batatinha frita com nós ali, tomava uma cervejinha. Pagou a conta de todo mundo. Cada um tem o ídolo que merece, não é verdade? Pois é. Mas, de qualquer forma, sim. Eu acho que isso devia ter sido acertado com a BGS antes. E eu acho que realmente a culpa não foi da BGS. Eu acho que eles não estavam esperando por isso. Porque a gente sabe que todos os vídeos da BGS são gratuito. Esse tipo de coisa lá fora acontece muito, tá? Gente, é um problema que talvez a gente não estivesse acostumado. Mas é ridículo, de fato. É ridículo da parte dos caras, né? Sim, sim. Porque é um evento que o cara vai estar lá. E, enfim, ele vai estar curtindo os fãs dele. Ele vai estar ampliando, na verdade, o próprio trabalho dele. Ele só tem a ganhar. Ah, não faz o menor sentido ele ficar explorando. Fica parecendo uma coisa meio autógrafo da Comic Con. Só que com um cara mal-humorado, né? Que tudo que ele faz, ele cobra. Exato. Eu acho assim, eu acho que devia ter sido acertado antes com a galera da própria BGS. E acabou ficando feio pra BGS. O pior foi isso. Os caras não têm nada a ver com isso. E ficou chato pra eles, né? A situação, infelizmente. Ficou pegando mal, assim, porque a BGS teve problemas de organização no passado. Mas eu senti que nesse ano eles se corrigiram. Aí foi um problema que, na verdade, extrapolou as atribuições deles, né? Exatamente. Foi bem problemático isso, assim. Mas, enfim, não tirou o brilho do evento. Não. Tinha um meet gratuito com eles também. Eles recuaram depois, né, Monique? É, então, eles fizeram um meet gratuito lá. Eles, tipo, assinavam o pôster. Tipo, um pôster básico, assim. Agora, se você quisesse que assinasse o jogo, aí parece que só pagando mesmo. Mas, enfim, foi bem desnecessário, bem chato, né? Mas, enfim. Foi chato, porque você falou agora do Douglas, do dublador do Wesker. Ele foi um cara hiper legal. O John Romero, ele deu risada. O Bruno Isidro levou o Doom 3, que ele não fez, pra ele autografar de sacanagem. O John Romero fez brincadeira nas fotos e tirou foto com os caras. O Miyazaki, como a gente falou, foi visitar os índios brasileiros e prestigiou o Dolmen, que é um jogo muito inspirado na série Souls. Então, um monte de cara internacional fazendo uma participação muito importante no maior evento de games do Brasil. O terceiro maior evento de games do mundo. Eu devo frisar aqui. A BGS recebe mais de 300 mil pessoas, gente. É muita gente. E os caras pagando esse papelão, né? Sim. Eu acho que eles subestimaram o Brasil, sabe? Eu acho que é aquela coisa. Nariz empinado, né? Acha que lá vai ver. Hã? Nariz empinado, né? É, exato, sabe? Subestimaram. Agora, enquanto isso, o DC Douglas tava lá... Você sabe que a fila dele tava grande, né? E ele tava... Teve um dia que ele tava com a fila maior do que a do Charles Martinet, inclusive. E ele tava demorando, porque ele gravava um vídeo, aí ele tirava uma foto, aí ele autografava tudo. E o pessoal ficava apressando ele. E ele falava, gente, mas eu quero fazer os negócios direitos, sabe? E ele falou, não vou também ser indelicado com a produção, mas eu fui fazer uma entrevista com ele, que eu não tive tempo de colocar aqui pra vocês ouvirem. Teremos no próximo programa, gente. É, teremos, teremos. Mas eu fui fazer uma entrevista com ele, e cara, ele pegou e falou assim pra mim, ó, podem ficar o tempo que vocês quiserem aqui, eu não vou deixar ninguém tirar vocês, não. Tava eu, o Demartini e o meu marido, né? O Teteus. Só que ele, depois, tinha uma entrevista com o The Noite, então é óbvio que a gente não pôde ficar o tempo que a gente quisesse. Mas ainda aproveitei pra tjetar o Charles Martinet, aproveitei pra ir falar pro ONU que eu quero ir pro Japão ano que vem, esse tipo de coisa. Deu pra escapar. Deu pra aproveitar bem. O Robert Pace mandou um aê aqui pra gente, o Vini Bronze, oi, oi. E o Vini Bronze tá te perguntando aqui, Monique, é verdade que você odeia o Leon? Brincadeira. Ai, Nini, para com isso. É o meme, é o meme do Database. O Database, inclusive, tem uma relação, assim, de admiração com o Wesker, né? Ah, nós amamos o Wesker. A gente ama o Leon também, mas a gente fala que o Leon é trouxa, só isso, gente. O Leon é um psiano típico. Exato. É a trouxiane da relação. Muito bom, muito bem. E o Charles Martinet, como é que tá? Eu adoro ele, eu não consegui encontrar ele na BGS. Cara, o Charles Martinet, ele é muito fofinho, como sempre. Ele tava lá, tipo, na sala ali dos convidados, na hora que eu fui fazer a entrevista com o DC Douglas. E aí eu pedi pra tirar foto com ele, ele veio com um maior sorrisão, abraçou. Tirou um monte de foto comigo. Ele é muito querido. Eu sei que ele foi na festa da Higiene. A Higiene sempre dá uma festa. Todos os anos, a Higiene na festa, inclusive, eu fui convidada esse ano. Eu fui lá, tava bem bonito o espaço. Bem legal, não demorei muito, porque eu tava muito cansada. Mas foi bem legal, porque ele ficou lá um tempão, o Charles Martinet. O DC Douglas não pôde ir na festa da Higiene, porque ele não tinha convite. Meu Deus, eu tentei tanto levar ele, mas eu falei, olha o que vem, eu prometo que eu te levo. O Vini Bronze tá perguntando aqui, vocês acham que aquele aplicativo da Playstation mais ajudou ou atrapalhou a organização do evento? Eu acho que atrapalhou. Na verdade, ali, não foi o problema só do aplicativo, as pessoas que estavam organizando a coisa ali, né, Monique? Eu vi... Poxa, é um caso do pessoal contratado mesmo pelo stand pra cuidar das filas. Achei muito mau humor, assim, sabe? Uma má vontade até, sabe? Bem triste isso. O Roberto Peis perguntou aqui, Monique, conseguiu testar algum game da BGS? A Monique já falou que não, né, Monique? É, eu nem consegui jogar. Eu acabei ficando, resolvendo os compromissos mesmo. Até cosplayer, que é uma coisa que eu amo, eu não consegui dar muita atenção pra cosplayer esse ano. No último dia, eu já tava com essa gripe. Eu fui até parar no posto médico da BGS, porque eu tava com febre e tudo. E acabei saindo mais cedo. Então, o ano que vem, eu quero me programar pra jogar um pouco mais e tudo. Poder fazer as coisas com mais calma também. Muito bacana. A gente teve também... O que que eu ia falar? Nossa, me fugiu. Me deu um branco agora, gente. Desculpem. O pessoal tá perguntando aqui também. Deixa eu ver aqui. Não, não. Não teve perguntas novas. Nossa, me perdi completamente. O negócio... Teve até... Lembrei. Teve uma participação muito bacana que eu tive no stand da Acer. Eles levaram, conforme eles, inclusive, adiantaram aqui pro News Games, eles levaram a Predator Tronos, que é uma cadeira deles high-tech, com três telas e que funciona, inclusive, pra VR, mas tava com o Forza Horizon pra testes. E eles levaram lá. É uma cadeira reclinável. E a gente, inclusive, fez matéria logo depois que a gente testou por lá. A gente já tinha testado antes, mas fizemos matéria lá. Levaram os computadores gamers deles, o Helios, que é o Helios 700. E levaram também um computador tátil 4K pra galera experimentar. Então, foi bem legal lá a participação da Acer. Eles estavam com uma parceria com a própria IGN. As marcas de hardware estavam todas lá, tava muito bacana. Tinha a Asus anunciando o ROG Phone 2 com fabricação no Brasil. Então, a parte de tecnologia da BGS tava bem parruda mesmo, tava bem interessante. Produção, como é que a gente tá de programa? Tá faltando um pouquinho ainda, né? Não, tranquilo. Mandar um abraço pro Arthur Palma, que está nos assistindo. Conhece ele, né, Monique? Sim, grande amigo. Saudades, Arthur. E uma coisa que eu ia perguntar pra você, Monique. Também, assim, eu senti que, nossa, tinha, além das palestras, dos testes de jogos, tinha mais lugar pra comer. E tinha menos estandes, de fato. Mas, tava tudo mais organizado. Você não achou? Cara, eu achei. E, assim, os estandes estavam bem grandes. Então, tipo, era muito melhor pras pessoas poderem abordar os estandes. Tinha bizarrices do SBT na porta? Cara, eu realizei o sol de infância, gente. Eu rodei o peão na casa própria. Você encontrou o Celso Portioli? Não, eu queria ter encontrado. Só eu encontrei o Celso Portioli. Eu fotografei aquele momento. Sucessor do Silvio Santos, ali presente na BGS. Não, que coisa incrível. Assim, o pessoal do SBT é muito educado. Eu fui dar uma entrevista pra Cris Nicolaus, né? Ela me chamou pra dar uma entrevista sobre Residente. Ela é um amor, é uma boneca, é um amor de pessoa. Produção super carinhosa. E aquela vila do Chaves, né? Muito legal também. É verdade. Tinha a vila do Chaves por lá. Para alguém ouro. Eles, na verdade, eu não entendi direito, mas eles estão com um canal de games aí? É isso agora no SBT? Sim, eles estão com um canal de games, por enquanto, no YouTube. Mas vamos torcer pra que entre pra TV aberta também, lá no SBT. Porque a Cris é uma fofa, super talentosa. Acho que ela merece ter um espaço na TV. Muito bacana. Wellington Franklin Marquezine mandou aqui. Opa, um salve a todos na live e no chat. Obrigado, Wellington. Obrigado a todo mundo. Max Araújo. Monique, qual o ponto mais alto da BGS, na sua opinião? Ela bebendo com o DC Douglas no bar. Não, olha, com certeza. Tô brincando. Eu acho que os meets são a melhor parte da BGS. Eu, infelizmente, não consegui participar de todos. E a gente tem que dar um crédito pra Video Game Orchestra. Que coisa linda! Gente, você assistiu, Pedro, Video Game Orchestra? Eu vi só uns trechos, Monique, mas o show todo tava muito bonito, né? Foi maravilhoso. Eles tocaram Persona 5, uma versão blues do tema do Chocobo. Eles tocaram Escape from the City, do Sonic Adventure 2, que eu sou apaixonada. Nossa, foi super emocionante. Tocaram Snake Eater. Foi tudo de bom. Então, tomara que o Xota não tenha maturidade. O Xota na cama, eu tenho que fazer uma observação. O pessoal do documentário Loading, que tá catalogando, inclusive padrinhos dos Drops de Jogos. Obrigado aí, Marcos Garrett. Eles criaram um quarto baseado nos anos 80. E eles levaram o Xota na cama pra ele deitar na cama. Xota na cama, na cama. Eu joguei lá no quarto. Eu fiz o encontro do Database, no estande do VGDB. Foi tudo de bom também. Queria ter visto o Xota deitado na cama. Teve pedido de casamento na Video Game Orchestra. E o Xota, cara, ele é muito brasileirinho, assim. Ele já é muito zoeiro. Cara, olha, o Xota também pode voltar. Eu até brinquei. Falei, ó, o Ono, o Ono já é tão brasileiro que já é tipo Yoshinori Ono da Silva, né? E o Xota já tá tipo o Xota na cama de Oliveira, assim, sabe? Ele já é muito brasileirinho também. Então, são todos Silvas. São todos Silvas. É, o Wellington Franklin... Xota na cama de Oliveira. A produção, a loucura. É, o Wellington Franklin Marquezine. Achei que esse ano a posição e estrutura davam aspecto de liberdade na feira, mesmo nos dias esgotados. E não tava complicado se locomover lá dentro. Eu não tava nos dias mais cheios, mas eu tive essa impressão. A Nath tá aqui com a gente, a Nath Silva. Eu vi o Celso Portioli lá no estande do SBT. O VGO foi da hora. Vini Bronze. Gente, o que foi aquele SBT com os jogos super unrelated? Eu achei muito engraçado, mas, na verdade, tava divertido. O Vini colocou aqui, eu queria ter visto o VGO. E eu vi a live, foi lindíssimo. O Wellington Marquezine, a parte triste foi o atraso e a organização do palco. Mas, tirando isso, foi um espetáculo. O que você acha, Monique? Verdade. Aliás, o Wellington que tá aí, foi ele que tirou foto no banheiro com o Miyazaki, viu? Como é tirar foto com o Miyazaki no banheiro, Wellington? Conta pra gente. Nossa, conta pra gente. A gente quer saber tudo. Socket, eu chamo ele de Socket, né, meu amigo, já. O Juliano Barbosa, vulgo, o nosso chefinho, está nos assistindo, Monique. Ah, show! O pessoal tá movimentando a live hoje. E a produção daqui a pouco vai me avisar quando a gente vai interromper a nossa transmissão. Já deu tempo? Gente, voa. Monique, então é o seguinte, você vai voltar na semana que vem com a promessa de trazer o DC Douglas entre nós com vídeos, hein? Com certeza. Eu vou mostrar ele falando umas frases que a pandeja brasileira de Resident Evil viu com frequência. Muito bacana. Gente, obrigado a todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou aqui. Só vou falar que a trilha sonora que a Monique selecionou era pra tocar no intervalo no meio do programa, mas a gente tá optando por tocar no final. Ela colocou o Prey da trilha sonora do Resident Evil 5, Plan of Uroboros, que também é do 5, Sad But True, também do Resident Evil 5, e no final, Skyhide Skirmish. É isso, né, Monique? Sim, homenagens, né, ao nosso DC Douglas, que também a gente espera que se torne um brasileirinho, tipo, DC Douglas de Souza, assim, pronto. O que você acha, produção? Eu acho da hora isso. Obrigado, Monique, obrigado, Gabriel, obrigado a todo mundo que comentou. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, Monique. Valeu, galera. Até semana que vem.